Para de me chamar de velha, sua vagabunda! Para de me chamar de velha! Me larga, seu canalha! Sua maldita, sai da vida do meu marido! Sua vagabunda! Quer? Já não sei o que você já tirou da gente, hein? Acorou-se de dizer, fica aqui, que aqui é seu lugar. É aqui que você dá expediente, né, sua vagabunda?